É isso aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depender do horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas pra nós aqui agorinha é quatro horas e quarenta e cinco minutos da tarde, aqui na cidade de Guajaramirim, no estado de Rondonha, cidade onde eu nasci e resido, né? É, eu, hoje é vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, é aqui, agorinha, eu já falei, quatro horas e quarenta e cinco minutos, dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, hoje é uma quinta-feira, uma quinta-feira. Gente, o motivo de eu estar aqui, o motivo de eu estar aqui, nesse local, é, foi por causa de um outro vídeo que eu fiz no dia dois de março de dois mil e vinte e um, é, se, retratando a situação da precariedade dessa estrada chamada estrada do Palito. Então, é, como vocês podem ver aqui, ó, é, o prefeito, o prefeito, não, a prefeita Raíssa Bento, né, é, com o seu esposo, que parece que é secretário de obras, passou por aqui, né, com a sua equipe e deu uma restaurada. Deu uma restaurada aqui nesta via de grande importância aqui, é, que é a chamada Estrada do Palito. Aqui, nós estamos em frente à Crivalha, aqui em Guajaramirim, onde acontecem os rodeios, e é, e é possível, é possível perceber aqui, os, os locais foram, recuperados, né, tampados. Então, eu comecei o outro meu vídeo daqui, mostrando daqui, até mais na frente, então, um conhecido meu, um amigo meu, que mora aqui, aqui, nessa área aqui, no ramal do Paraná, e a esposa dele foi lá em casa e disse, meu irmão, tu fez algum vídeo, é, ali sobre a estrada do Palito, eu falei, eu fiz dia 2 de março. Inclusive, gente, eu vou deixar o link, do vídeo que eu fiz dia, dia 2 de março, que eu não cobrei, assim, porque, na verdade, era o inverno, né, mas, tava, tava tão feio essa, essa estrada do Palito, que vai pra várias áreas de Guajaramirim. Ali, tava tão feio, aqui, aqui não é nada, aqui é só o começo, vocês vão ver, onde é que tava feio, é lá na frente, né, que, com certeza, já foi, foi recuperado. Tava, praticamente, já, pra interromper o tráfego, sendo que aqui, né, que nem na cidade, né, no mato, você só tem uma via, né, pra passar. Na cidade, você tem uma via ruim, você pega outra melhor. E aqui, não tem essa opção, então, eu quero agradecer aí, a prefeita, a equipe da, da CEMOSP, né, é, que vieram e, e fizeram aqui a recuperação, pra, ficar melhor aí, pros, pro pessoal da reserva, né, os sitiantes, os fazendeiros e, dos demais moradores da região, até o pessoal da aeronáutica aqui, aqui da, do Sivan, né, dessa, é, do, do radar aqui, que chama Sistema de Defesa da Amazônia, né, Sivan, é, Sistema de Vigilância, da Amazônia. Então, nós vamos mais na frente, porque aqui é só o início dos trabalhos. Vamos ver lá onde o negócio tava feio mesmo, como é que ficou. Vamos lá, vamos lá ver. Aí, gente, ó, eu estou me caminhando aqui, eu continuo, nós continuamos vendo que a recuperação foi total, né, os buracos aqui, estamos caminhando aqui pro Ramal do Paraná, pra nós vermos como ficou ali a restauração do trecho mais feio, né, aqui da estrada do Palhento. Tem um gado aqui, o pessoal tá tocando um gado, filma isso aí. O pessoal tá tocando um gado aqui, ó. É, umas, umas 30 cabeças de boi, 25. Então, gente, essa é uma estrada muito importante pra Guajarar Mirim, principalmente a área rural. E os demais moradores daqui da região, né, tava demais, aqui tava demais, aqui tava feio demais. Então, nós estamos chegando nos trechos mais feio que tava, né, mas, aí nós vemos aqui, ó, que foi feita a recuperação, não ficou assim 100%, a recuperação dá pra ver, mas melhorou bastante aqui pra quem trafega nessa linha aqui, né. É, né, não é o meu caso, né, eu, de vez em quando vendo a minha sogra aqui, mas tem gente que praticamente quase todos os dias passa por essa estrada aqui, que tem vários locais aqui, ó, já tem um ramal pra cá, que é o Ramal do Paraná, e tem um outro ramal desse lado de cá, ó, já vai pra outro canto, aqui tudo é comara. Então, é, nós prosseguimos aqui, já chegando aqui nessa comunidade aqui, onde há dois meses atrás eu fiz uma filmagem e tava chovendo, né, por isso que eu não cobrei muito, escuta, eu só pedi uma melhora, na época a prefeitura passou um barro aqui, né, só pra diminuir um pouco, porque não tinha como botar asfalto, mas nós já tomamos já em tempo já do verão, já começou, né, aliás, começou até antes um pouco do normal, né, o verão começou muito cedo, né, quase um mês antes do normal. Aqui, ó, aqui, ó, tava muito feio, hein, vou dar uma parada aqui, pra gente ter uma noção, né, do primeiro vídeo, que eu vou deixar o link aí embaixo, vocês vão comparar o primeiro vídeo que eu fiz com esse agora, hein, desse dia 29 de abril de 2021, quinta-feira, então é isso aí, gente, alguém pode dizer, mas o Nerimar tá puxando o saco de prefeito, não, eu nem, eu conheço o Antônio Bento, falei com ele uma vez só na vida, desde que ele foi eleito, nunca nem cheguei perto dele, é, tem essa questão aí que, que ele que tá mandando na prefeitura, que a mulher não sei o quê, porque, gente, eu vou ser sincero, eu não votei nele, aliás, não votei na raiz, mas nós já estamos com tanto tempo de atraso, de tanto tempo de confusão nessa cidade, de tanto tempo de, de um empurra daqui, outro empurra dali, e a cidade não sai do canto, é que nem um carro, se duas pessoas vão empurrar o carro, uma tá aqui na frente, duas, e duas lá atrás, o carro não sai do canto. Então, realmente, não é comum a gente mostrar uma coisa, ou agradecer uma coisa, que é a obrigação da prefeitura fazer. Mas, nós estamos numa situação tão crítica, que eu me vejo na obrigação de agradecer, porque eu vou fazer mais cobrança, eu vou fazer, embora eu não seja nada, eu sou um cidadão, não sou vereador, às vezes eu brinco que eu sou o décimo quarto vereador, porque vocês não sabem, aquela lombada lá no Gonçalves, quando morreu aquela menina lá, o funcionário, foi três vídeos meus, depois dois vídeos meus, na época o vereador Raimundo Barroso e outros, aí se juntaram com, juntaram com a, com o Gonçalves, que entrou com o material, aí entraram lá o, o engenheiro, aí fizeram aquela lombada ali no Gonçalves, ou seja, uma reivindicação minha. Então, eu fico assim, honrado do, da prefeitura, é, tá dando valor, porque eu sou o povo, não sou representante do povo, eu sou o povo, vereador e representante do povo, já eu sou o povo mesmo, eu tô aqui cobrando, o que eu, o que eu acho que é melhor pra nós, pra cidade, né? por que que eu tô agradecendo? Aqui nós podemos notar, que não, não houve asfalto a menos, houve, aqui um, nesse trecho, de uns, duzentos metros, que fizeram a terraplanagem, aqui de, de, de cascalho, né? Porque, eu até entendo por que que fizeram, porque aqui, é o que nem eu falei no outro vídeo, vocês vão ver aí, não tinha mais asfalto aqui, aqui vai ter, na verdade, já vou cobrar de novo, aqui vai ter que fazer um asfalto novo, aqui, uma faixa de, de trezentos metros, daqui, nessa comunidade aqui do, 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 do comara, vai ter que ser feito um asfalto novo, então, eu entendo, é, tanto que foi colocado apenas, barro ou cascalho, né? Aqui, ó, nesse trecho que melhorou, mas já, já temos por aqui, já, já se formando aqui, nesse trecho novamente, então, eu acredito que, nesse trecho aqui, não tem como asfalto, porque, é só barro, né? Não, não tem mais, não tem mais, é, estrutura para colocar asfalto, veja, só, é só cascalho, né? Então, botar asfalto no meio do cascalho, não tem como. Então, houve uma melhora, né? Apesar que, já está se abrindo uns buracos aqui, aqui, ó, os buracos, já estão, é, do nada, já estão saindo de novo os buracos, e daqui, daqui uns dias, já tem que fazer uma nova, um novo trabalho aqui, senão, vai ficar difícil de novo. Mas lá, do asfalto para lá, onde tinha buraco, foi tampado, onde tem asfalto, né? Mas aqui, nesse trecho, foi só terraplanagem mesmo. Eu acredito que, lá, depois dessa terra aqui, que é cascalho, deve ter colocado um, vamos dar uma olhada lá, vamos ver como é que está. Pois é, gente, então, a gente veio aqui, a toma aqui, perto desse boi aqui, todo mundo conhece esse boi, e notamos que, a prefeitura não tapou, naquela última lombada, perto da igreja, para cá, para o boi, a prefeitura não tampou, alguns buracos, E esses buracos, eles vão acarretando, com o tempo, e eu, peço aí, né? que a prefeitura, quando fizer um trabalho, faça completo. Então, restaure aí, Antônio Bento, toda essa via aqui, até onde o asfalto der. Não custa nada, você já tampou ali, deu uma melhorada com lá, mas, ficam uns buracos aqui, né? Então, o que tiver de reclamar, eu reclamo. E eu, peço, Antônio Bento, que, que você, é, veja uma situação aí, que também, já está, já passou do limite, que é a situação do nosso cemitério, que ali não é restaurar, cemitério, você tem que fazer um outro cemitério, nada que eu estou desejando, mal, morte de ninguém, vida longa, para o povo Guajarar Mirim, mas, com cemitério, sem cemitério, o povo continua morrendo, então, isso não vai mudar nada, em nada. Então, eu peço, faça, na sua gestão, vamos, tirar essa vergonha, de, 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 de Guajarar Mirim, de estar, 30 anos, sepultando pessoas, por cima de gente, ali, onde não tem mais, onde sepultar. Muitos estão sepultando no Yata, porque, não tem mais onde, colocar pessoas nesse cemitério. Então, é, e eu peço também, quando for fazer uma coisa, faça bem feito, termine, faça trabalho bem feito. Não faça pela metade não, porque eu cobro também. Se fizer pela metade, que nem aqui, ainda tem buracos aqui nessa via, eu cobro. Aí, eu quero, eu quero lembrar você também, do, 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 do mercado público, da situação. Eu venho elogiar, mas também eu cobro. Eu quero que você veja a situação do nosso mercado público, e da saúde. Saúde em primeiro lugar. Veja, é, eu passei aí, uns parentes meus aí, adoeceram. Graças a Deus, foram bem atendidos. Tiveram, teve até grave, a minha cunhada, mas, recuperou. Mas, uma coisa que, que não está dando certo, é aquelas injeções, que é para o SUS dar, aquelas injeções na barriga cara, que muitas pessoas aí, estão até morrendo, por falta, de, de condições, de comprar esses medicamentos, sendo que, era o SUS que era para dar. Aliás, nos meus vídeos eu falo, por que que não entrou com tratamento precoce, que nem a cidade de Chapecó, Rancho Queimado, em Santa Catarina, e outros, e outros, e muitos prefeitos aí, que adotaram, e a morte, andade na cidade, onde adotaram o tratamento precoce, foi quase zero. Por que, Antônio Bento, que se não fez o mesmo? E eu digo mais, já tem um ditado que diz, é melhor prevenir do que remediar. Agora, vai querer tratar as pessoas, sai muito mais caro tratar, do que se você tivesse, desde o começo, colocado medicamento precoce, para esse povo tomar, o povo gostar de aminim. Fez o exame, deu pá, já leva, leva o seu kit, convite para casa. Ó, eu não estou falando, sobre aqueles negócios lá, de funcionários lá, da saúde, eu estou falando da saúde, para o povo mesmo, porque aqueles funcionários lá, estão olhando muito, é para o umbigo deles, não é para o povo, eles fazem aqueles protestos, mas é para o interesse deles, eu estou falando aqui, para a nossa situação, Guajar Amirim, da saúde em geral. Muito obrigado, não fique com raiva de mim não, eu só estou falando, é que o povo, quer ouvir, entendeu? E eu quero ser seu amigo, não quero ser seu inimigo não. Um abraço, muito obrigado, também, você passou lá na avenida, esteve a correr ali em casa, estava muito feio, a prefeitura passou ali, recuperou e continue trabalhando, que se você trabalhar, eu estou com você. Um abraço à população, um abraço aos meus inscritos, vamos, com fé em Deus, vamos prosseguir, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.